Ainda não conversa, família, dá aquela atenção Acabem, tá? Deixa sair de mim Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua princípio fundamental Rap nacional, rap nacional, respeito pela rua princípio fundamental Respeito pela rua princípio fundamental, não sai dezo, mas você não é da rua, você só se usa treze E é desse jeito, por isso não desenrola, rap é minha escola, vamos pinturar igual sou da gola Calma, aí não se me mudem, eu não sou da rua, meu parceiro, eu provo na atitude Você me entendeu, por isso me acompanha, a rua é minha vida e também foi a minha mãe Foi a sua mãe, até deu pra eu parar, mas a sua que você conhece é a do GCA Mas desse jeito, maluco, eu te mato na Zona Norte, rap é meu esporte, eu sou o Edu e Esportes Que GTA vai se fuder, como o Minha Rua é do GTA e a referência mesmo de você Não entendeu, não pode combater, e no Rap Game, quem vem, isso não é você É a realidade do GTA, falou na linha, eu só jogo pra poder se diferenciar da minha Até eu vou ser parceiro, não nasci do ventre, a vida da GTA, eu não mata a polícia pra sempre Eu entendo, meu parceiro, por isso tá desatento, muitos da rua acham que o crise vai ser respeito Sabe o que eu acho? Essa que é a fita, o respeito não é com o crime, é manter vida com a cabeça erguida Existe diferença de respeito e reputação, quando você tem uma arma na sua mão Quando você tem no seu bolso um milhão, mas quando você tiver na massa vai ter respeito dos irmãos? Com certeza, hein, eu não sou sua voz, a arma azul tá na minha mão, tá na mente e na minha voz Você não entendeu? Então vai com calma, essa melhor arma vai apazentar a sua alma Aê, barulho e fecham a batalha! É isso, família, volta pro melhor aqui, ó, não pro melhor amigo, pra melhor rima Pela ordem, barulho para rimarim Exato, e se você discorda, barulho pra The Joker É isso, The Joker 1 a 0 Cola pra cá o RW e o Gamba Vai ser ferreiro, ferreiro Satisfação E mais 6, 2, 1, vou te cortar, parto em 1, 2, 3, porque eu sei que de qualquer forma corto em todas as partes, todas são freguês, porque eu sou freguês, não, eu não sou freguês de todas as partes, mas vocês sabem que eu sou freguês quando eu me entrego perante, se só não for bom momento de fazer uma arte. Por isso você é comum, você não é freguês de todas as partes, porque eu não mato, aí eu sou só eu mesmo, só aquele que te amassa na improvisação, aquele que você quer contar vantagem e você trabalha quando é sua admissão. Você é o mãozão rimarista, eu me fiquei rimando na improvisada, ele parece um banditinho e você é o banditinho, só que com a cara quadrada. Aê, sabe por que ele mandou um macete? Aê, vai perder o ar, versão de camacete. Legal, então agora você não desagata, e você que parece uma versão da cracolândia do cabeçalho de batata, mas vou te falar como que funciona, eu rimo de norte a sul, postejando pela boca, caiu seu lábio sem fio no cu. Tá bom, sabe por que eu desenrolo? Mas por que você descoloriu a sua barba com midcolor? Aê, não tô entendendo que giz pode descolorante você tá usando errado, não tô entendendo um aliado, você tá manjado. Eu não descolore minha barba, cê não é ninguém, quer falar da minha barba só porque você ainda não tem. Sabe qual que é a fita? Eu vou te avançando na disciplina, você não tem barba, pra combinar também não tem rima. Eu tenho rima sim, sabe por que ele rimando? Você tá ligado, faço improvisado, acho que esse mano rimando aqui não é aliado. Eu vou ter que matar, rimando tá por igual que você quando vai rimar, você só tem rimar, fala não que é hip-hop. É legal de falar que eu sou hip-hop, esse é o brasileiro, afinal de contas essa porra é minha vida, se eu não sou isso, eu sou o quê? Isso não pode passar. Sabe por que cê tá se apavorando? Eu sou o hip-hop e agora eu tô te degolando. Não tem como cê não acantar, né? E agora The Joker versus Gamba, Gamba versus The Joker. Dá aquela atenção família, dispersa não, quem começa? Deixa eu puxar o vídeo aqui família, vem. Aí, geral levanta a mão por favor, irmão. Geral levanta a mão pra sacar a energia assim, ó. Entendizando, sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Se você ama o hip-hop, levanta sua mão pro lado, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Primeiro, uu, 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 uu. É. Sabotar o sistema é o sonho deles, o meu parceiro se assemelha e por isso que eu teve. Como quer sabotar o sistema, pare e pense, você não tava no sistema, no dente faz parte dele. Cala sua boca, sabotar o sistema é o sonho deles. Sabe por que no improvisado, você tá chapando, acho que você não tá nem pensando. Isso na verdade é o sonho de um favelado. Como não, tá vendo? Você vai pro resto, o Brasil é o país que vai pagar e conta. Você me tem Deus, por isso que eu vou usar. E essa é a sua, que se toma, sai pra nota fiscal. Sai da nota fiscal e você volta pro ventre. Você quer nome na nota fiscal, cliente, volte sempre. Porque tô te matando, agora é na vagina. A é nota fiscal com o endereço da sua vida. Quanto sempre pra te matar, você tem essa sequela. Hoje você morre de verdade, não trouxe a panela. Você entende essa fita? Como quem conhece, você sabe que a panela é das antigas. Você olha pra mim, pensa em panela, só porque eu sou demônio. Eu não sou uma panela, mas eu feito seus neurônio. Só encostei em você, meu mano. Você é previsível, todo mundo percebeu. Compre a fita, você tá sensível. Tudo triste, meu irmão. Quem gostava, me escoache. Começou no ombro, então desce, mas se bate. Você não tem jeito, você é otário. É gastação em você, então eu vou fazer isso, que eu acho. É legal, só que você é desatento. Com esses papos de putão, não é gastação. Você tá só gastando o meu tempo. Os riscos do meu fãs, é só quero baixar. A velha é pra gastação, porque é do tempo, eu não estima. Vai, eu quero a batalha! Hoje está gostoso, o clima está gostoso aqui dentro. Essas batalhas pegando fogo, tá ferreio. Tá ferreio, mas você já tá pra um som, entendeu? Não pro melhor amigo, pra melhor ritmo durante o rato. Se você escolhe, se você gostou mais acima de The Jumper, faz barulho. Máximo respeito, se você discorda, barulho pra cima de cama. É isso, eu duplo no gama, dando a próxima fase. Torno pra acima do The Jumper. Grafíssimo. Salve susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Está com nós, que susto. Que susto. Que susto. Que susto.